E saca de carnaval Magalu, ofertas com até 70% de desconto. Aproveite! Galaxy A05 128GB 719, Smart TV 40 Full HD 1399 ou 65 mensais. Galaxy A14 5G 128GB 999, só 99,90 por mês. Lavadora Electrolux 11kg 1749 ou 179,90 mensais. Guarda-roupa casal com espelho 999, só 49,90 por mês. Jogo de panelas com revestimento cerâmico, 49,90 mensais. Forra, os estoques são limitados. Moto Edge 40 Neo 5G 256GB, 109,90 mensais. Smart TV 64K LG, 149 por mês. Fogão 4 bocas com acendimento automático, 69,90 mensais. Notebook Samsung Galaxy Intel Glock 5, 139 por mês. Ventilador com 30cm e 3 velocidades, 89,90 à vista. Ressaca de carnaval Magalu, come na loja e no app. Ressaca de carnaval Magalu. Ressaca de carnaval Magalu. Ressaca de carnaval Magalu. Ressaca de carnaval Magalu.